Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jackson Oliveira e esse aqui é o Tempo Livre, tá bom? O vídeo de hoje foi um pedido de três pessoas, deixa eu ler aqui quem foi que pediu. O primeiro foi o Sami, o Wagner e o Jefferson. Eles pediram pra mim gravar esse vídeo, o tal de um adorador do diabo aí do canal Ultime, o Carvalho e os Ministérios do Mundo. Então você já sabe que vai vir coisa engraçada aí provavelmente. Eu cliquei aqui no vídeo que é mais recente, talvez, provavelmente, com certeza, né? Provavelmente não, com certeza não foi esse vídeo que vocês pediram, mas eu coloquei aqui no primeiro e só bora. Qualquer coisa vocês mandam o link aí do vídeo que vocês falaram, tá bom? Bem pessoal, eu tô um pouco triste aí pra baixo, eu gravei vários vídeos, tipo uns cinco vídeos. Na hora que eu fui ver, na hora que eu fui editar os vídeos, aí não tinha gravado a tela, a tela gravou aliás. Gravou a tela do computador, só que ficou tudo preto, tudo preto. Por conta que isso é uma atualização nova pra placa de vídeo, eu atualizei e sem querer eu restaurei lá as coisas. Você é burro, cara. Como você é burro? Ah, ou seja, deu problema com a placa de vídeo. A placa de vídeo não tava deixando o aplicativo de gravar a tela. Gravar a tela, aí gravou só o áudio. Ficou uma merda. Foi tipo os cinco vídeos mais pedidos de vocês. Tipo, cada vídeo tinha uns três, três pessoas diferentes pedindo pra mim fazer comentários, reagir ou analisar os vídeos, tá bom? Tinha um vídeo lá do KBL, do Ultimio, né? Tinha vídeo também do Memória Sobrenatural. Tinha pedidos do Caçadores Sobrenatural e vídeo também do Chamos. Então, assim, eram os vídeos que eu tava reagindo, comentando e fazendo análise na hora do vídeo, pessoal. Aí, o problema foi esse. Não gravou a tela. Então, assim, fiquei um pouco chateado. Tô tristão, tristão. Muito triste, velho. Sério, foram cinco vídeos. Não, foram umas seis horas gravando os vídeos. Na hora que eu fui olhar, deu essa grande merda aí. Enfim, tô tristão. Mas, enfim, vamos assistir o vídeo aqui do Ultimio pra ficar feliz. Nesse momento que eu tô gravando, a gente tá com 3,4K de inscritos, né? 3.400 inscritos. Isso me faz ficar animado um pouco, mas vamos ficar mais animado ainda. Se você deixar aí seu like, deixar aí nos comentários. Se você já tinha pedido um vídeo, pessoal, pede aí de novo, por favor. Deixa aí nos comentários a sugestão, porque, como eu falei, perdi aí cinco vídeos, cara. Tá muito engraçado. Outros bem aterrorizantes, né? Mas, enfim, vamos dar play aqui. O nome do vídeo é Adorador do Satanás, Adorador do Diabo do Ultimio Carvalho. A gente já sabe que com o Pai Nenê tudo fica mais engraçado, beleza? Vamos lá dar play. Só antes de mais nada, fiquem sabendo, pessoal, que o link do vídeo completo vai estar aqui na descrição. E no final aqui desse vídeo vai aparecer um botão aqui, que é onde você clica na tela. Você vai direto pro canal lá do Ultimio Carvalho. Eu peço que se você não é inscrito lá no canal dele, mas você acompanha o canal dele aqui através dos meus reacts, vai lá e se inscreve no canal dele só pra dar aquela força, tá? Pra eles continuarem produzindo vídeo pra gente reagir aqui, tá bom? Agora sim, bora dar play. Veja você o que aconteceu da última vez que nós estivemos aqui encontrando esse homem. Confira. Galera, se você está aí como eu caí de paraquedas aqui nesse, acho que é o terceiro episódio já, né? Então aí, ó, vai ter um resumozinho aqui, né? Talvez seja um resumozinho, bora ver o que é que aconteceu antes, nesse episódio aqui antes, né? Já tem uma câmera aqui, né? Pelo que eu conheço do canal, é uma câmera escondida. Tem alguém chegando aí? Tem, tem, tem. Pensei que era uma vela aí fantasma que estava flutuando, mas é um cara encapuzado, né? Fechou aí a porta. Essas são cenas do episódio anterior, tá, pessoal? Olha essa série maravilhosa aí. Já estou gostando dessa série aí. O tal do... Do possuído aí. Não, possuído não. É o adorador, né? Já quebrando o que ali, meu filho? É o tal do adorador do diabo, né? Adorador do diabo é isso? É isso? É um adorador do diabo. Ixi, agora que eu vi, ó. O nome do vídeo é adorador do diabo. Lançou seus poderes na equipe do canal Mistérios do Mundo. Propagando aqui. Ele está quebrando alguma coisa aí. Apagou a vela, né? Apagou a vela. Beleza. Aparentemente, a câmera está muito bem escondida, porque até agora ele não viu. Dá até para perceber aqui do lado, aqui, ó. Que tem... Tem uma luz. Mas ele não está vendo nada. Espera. Como assim, velho? Ele apagou a vela para acender a outra vela? Está estranho isso aí. Meu filho é um pouco inteligente, né? Então é como se fosse um altar aí, né? Porque ele está de frente aí para esse altar. Está acendendo vela. Deve ser um altar, né? Simplesmente ele quer uma luzinha aí na casa dele. Não sei, né? Tchau, mãe. Deu aquela velha olhada para a câmera, mas não viu. Está bizarro, hein? Eu gosto mais quando é engraçado. Está muito terror essa daqui. Esse episódio está mais terror do que engraçado. Derrubou ali a vela. Ficou com raiva. Pegou uma cruz que é normal. Não, não. Pera aí. É uma cruz, mas tem duas partes assim, velho. Eita, bizarro o negócio aí, hein? Não é uma cruz normal. Essa cruz não é de Jesus. Então ele está adorando o tal lá do diabo, né? Deu uma cheirada na cruz. É o quê, mãe? Adeniro? O quê? Trevas? Isso é meu? Será meu? Sangue aqui. Nossa. Está bravão. De abafo. Pai Nenê é sábio. Oh! Mas estou assustado. Isso é um sonho, mano. É um sonho, com certeza. É um sonho, um gambá. Galera, a casa está a poucos metros. E faz até porque eles tentam entrar nessa casa. Finalmente, finalmente eles vão. Faz até porque eles estão olhando para casa. Olha, olha. Tem alguém? Tem, 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 tem. Quem é você, cara? Eu me assustei com isso, velho. Estou assustado ultimamente. Tu está nas terras do cara e fica perguntando quem é você? Pai Nenê, tem calma, Pai Nenê. Tem calma, vai com calma. O que você está fazendo aqui, rapaz? O que você quer aqui? A casa é dele, meu. Está na casa dele. Pai Nenê, cuidado, Pai Nenê. Esse cara pode estar armado, hein? Esse cara pode estar armado. O que você quer aqui? Eu vou até você. Vai não, Pai Nenê. Vai não, Pai Nenê. Vai não. Fica aí, Pai Nenê. Não vai, Pai Nenê. Pelo amor de Deus, vai não. Até agora não está você. Olha o cara, se ajoelhou. O cara se ajoelhou. Caraca, mano. Espera, espera. Cuidado, velho. Cuidado, velho. O que foi isso? Caraca, mano. Essa cena foi... Caraca, deixa eu dar replay nessa cena aqui, velho. Foi bizarro, mano. Nossa, mano. Estou me assustando com muita besteira, meu Deus do céu. Galera, depois de ter tomado uma aguazinha aqui, vamos ver essa cena em câmera lenta aqui para a gente ver quem foi que botou o fogo. Geralmente é o Eltime, né? Mas dessa vez, não. O cara está ajoelhado lá, né? O adorador já está ajoelhado lá. O Pai Nenê está aqui na frente. O Eltime está pertinho dele. O Chiquinho aqui, o câmera, está aqui de longe. E vamos ver aqui, pessoal, como é que esse fogo foi gerado. Se foi magia negra ou se não foi. Se abaixou. E foi. Mano, o fogo macho, ó. Parabéns, equipe aí, viu? A equipe está boa. Olha só o fogo brotando ali do nada, ó. Olha só. Ó. Mano. Eita, ó. Parabéns. Temos que aplaudir aqui, velho. O fogo brotou do nada, mano. Foi muito bom. Está ficando. Estou falando na Netflix. Está perdendo isso aqui, mano. Essa série de DVD está na Netflix. Vamos continuar aqui depois da explosão, né, pessoal? Agora sem tomar assunto nenhum. Pai Nenê é doido, velho. Pai Nenê é doido. Foi no meio do fogo, Pai Nenê. É a pólvora zona queimando, hein? Pólvora, é pólvora. Certeza, é pólvora. O cara desapareceu. É só ele estar ali atrás da casa. O cara de trás da casa. Mas filma lá, pelo amor de Deus. Tacou a cruz no chão e blá. Caraca. Busca zona de adrenalina. Maravilhita ou quadrenalina aí, ó. Deixa eu dar replay aqui, pessoal, do cofrinho do meu time aí, ó. Que eu não vou ficar vendo esse cofrinho maravilhoso sozinho não, hein, ó. Ó, cofrinho. Ó o cofrinho do meu time, velho. Bora continuar. O fogo é uma cruz também, igual... Não. O fogo é uma cruz? Tu tá de brincadeira. É sério, velho, isso. Não, eu não acredito... O fogo é uma cruz, gente. Eu não acredito, não. Mano do céu. Como assim, velho? A galera... Ó, não. No 3, solta o celular aí. Solta o notebook. Solta o computador. Solta o mouse aí. No 3, vamos bater palmas aqui, velho. Vamos ter que bater palmas aqui pra equipe. O pessoal aí da produção se garantiu. Vamos lá no 3, viu? Bater palmas junto comigo. 1, 2, 3. Nossa senhora. A equipe se garantiu. Mano, fizeram fogo. Só que dessa vez eles fizeram fogo no formato de cruz. Não, 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 não. Que equipe show, velho. Foi massa. Agora foi massa. Nossa senhora. Interessantíssimo, velho. Nossa. Top demais. Se garantiu, se garantiu. Melhorou 100%. Com certeza esse adorador aí vai cair por terra. Porque pai neném se garante muito mais. Pessoal, vem cá. Deixa eu dar minha opinião aqui agora. Deixa eu dar minha opinião aqui agora. Vocês vão saber tudo que eu penso sobre esse vídeo. Primeiramente, mais uma vez, um vídeo... Um assunto de vídeo que foi criado totalmente por eles. O adorador do diabo. E eles fazem... Se eu não me engano, esse é o terceiro vídeo dessa série. E eles começam tudo bem... Bem com calma. Bem devagarzinho. O primeiro episódio vai bem arrastado. O segundo também. Ao terceiro já começa a ficar melhor. Imagina o quarto episódio. O que é que eles vão trazer aí, né? O que me surpreendeu bastante foi... Como eles conseguiram ficar prendendo a nossa atenção aqui. Pra chegar nesse ponto final aí do vídeo, né? A gente comenta já já sobre esse final do vídeo. Mas, sério. Eles conseguem ficar puxando alguns assuntos aí. Que vai fazendo a gente ficar prestando atenção ligadão direto, né? Pai neném maravilhoso. Adoro quando ele fala alguma palavra errada. Que é engraçado pra caramba. Continua falando telebroso. Pai neném, pelo amor de Deus. Continua falando telebroso. E fala do Lídico. Que a galera ama. Eu amo também. Particularmente eu adoro quando tu fala telebroso. Mas, enfim, galera. Mais uma série massa aí, né? A gente já viu aí, ó. Tem a do Anacleto. Tem a do Atanasio. Tem a do Berrador. Tem a do Homem Sem Cabeça. E agora aí, o Adorador do Diabo. Mais uma série top que eles estão fazendo. E eu tô adorando. Tô amando. Valeu aí pras pessoas que deixaram aí a sugestão. No vídeo. Muito, muito obrigado mesmo. E você pode fazer como o pessoal também. Deixa aí sugestão de vídeo pra gente reagir aqui, tá bom? Falando agora assim do final. Esse fogo foi épico. Não dá pra saber quem colocou. O pessoal da produção realmente caprichou agora nesse momento. E o finalzinho mais épico ainda aqui. O fogo formou um formato. Tinha lá bem direitinho lá de uma cruz. Não bem direitinho, mas forma, cara. Isso que é irado e demais. Enfim, vamos torcer aí pela quarta... O quarto episódio. Quando sair o quarto episódio, por favor, me avisem aqui nos comentários que eu quero fazer um react aqui. Quero reagir e também quero comentar sobre esse vídeo, tá? O meu Instagram tá aparecendo aqui, tl.jacos.tl, tá? Me segue lá. Vamos trocar umas ideias, tá bom? A galera manda muita sugestão de vídeo também. Manda muita sugestão de canal que é realmente sério. De assombração mesmo. Esse aqui eu considero terror barra humor. Mas a gente sabe que na internet tá cheio de gente fazendo canais realmente sérios e indo buscar mesmo o sobrenatural. E esse eu quero também trazer aqui pro canal, tá bom? Se você deixou um comentário e deixou o like, com certeza você ajudou o canal a crescer. Somos 3.400 inscritos. Mas a ideia aí é chegar pelo menos aí nos 5.000, tá? Eu acredito em vocês. Quanto mais vocês comentam e deixam o like, mais ajuda, tá? Se você quiser ajudar mais ainda, compartilha aí no WhatsApp. Pelo menos pra uma pessoa que já vai me ajudar muito. Vai fazer o canal crescer mais e mais, tá bom? Muito obrigado pra aqueles que me acompanham desde sempre. Estão aqui em todo vídeo comentando, tá bom? Eu conto sempre com vocês, viu? Até o próximo vídeo e fui!